Boa noite, triste, traumatizado, chorei muito pela manhã, por ver como somos insignificantes. E ainda existem pessoas que se consideram superiores a outras. Aquinho, este foi o mais fantástico artista dos nossos tempos. Este menino foi massacrado pela mídia internacional. Jamais o acusaram de ter tido penetração com qualquer garoto ativo ou passivo. Mas marcaram esse menino e tinha vitíligo. Ele ficou branco não porque fez traseiro, meu pai também tinha vitíligo. A minha irmã Ruth também tinha vitíligo. Agora um artista, como duvido que nos próximos 100 anos ganhamos a pela tribo. É verdade. Então você pensa que realmente quando ele disse que tinha vitíligo, você acha que ele tinha vitíligo. Acho não. Vocês pensam? O meu pai era a mesma coisa, mas... Foi não? Meu pai ficava, inclusive, com a pele vermelhada. Agora o que eu quero dizer é o seguinte. A imprensa internacional foi impiedosa com este menino que foi infeliz na sua infância e quis fazer dos meninos de hoje felicidade. Dar alegria e felicidade com o menino. Mas aí ele foi chantageado por algumas famílias e a imprensa não o perdoa. Que Jesus Cristo o receba com todo o carinho que ele mereceu aqui e que vai merecer de Deus. Muito bem, Daniel. Muito obrigado por ter participado do programa, viu? Muito obrigado. Obrigado.